Uma bola, um carro, um carro de morro. Parabéns Francisco! Parabéns viu. E você vai comandar a viatura com a gente. Vai passear na viatura. Vamos passear na viatura. Ei escute. Dê uns presentes amanhã. Dê uns presentes para guardar. Tira aí. Tira aí. Vamos tirar uma foto da gente aqui. Tira aqui compadre para ele a foto. Não tem com essa lição. Acabou não viu Francisco. Agora você vai trabalhar com a filha. Ah, mas bota tudo jeito que tu bota. Meu Deus, que é uma homenagem linda para o meu filho. Agora bota que nem você faz. Quando vai atirar. Quando vai atirar. Vem ele só. Olha para aqui. Eita mamãe. Pronto, vamos dar uma foto na viatura. Chegue para a mãe aguardar. Ai meu Deus. Chega aí Dona Funda. Qual o nome dele do menores? É José Augusto. José Augusto. Vai ser a polícia também? Pode ser aniversário. A gente vai vir aqui viu José Augusto. Entra aí na frente. Entra na frente. Vai lá. Deixa eu ficar aqui. Vou pegar uma foto. Bate aí o Deus. Vamos dar uma volta ali na... No acertamento ali vó. Tá bom. Não. Tá filmando? Tá. Olha, liga o gino flex aí. O negócio. Liga ali. Aperta aqui. Tá legal o gino flex aqui. É. Ai que eu tô feliz. Eu tô doidinha. Tô emocionada. Vamos. Quer ir também assim ó. Quer ir também assim ó. Não, obrigado. Vamos lá para fora aí cara de mal. Vamos lá para fora aí cara de mal. Cara de mal. Cara de mal. Cara de mal. E tá.